Santa Vó Rosa E o Teu amor nos guarda um noite e dia Somos felizes, bem-aventurados A Ti ligados no Teu grande amor E sempre unidos queremos estar Para melhor Te louvar Não há na terra um povo assim Que vive só Que vive só para o reino do céu Não há no mundo nada igual Que se compare Que se compare ao Teu poder celestial Nada nos falta Temos de tudo Pois a Senhora Nos dá amor A unção divina de Consolador Nos reanima Nos fortalece Nos santifica Nos mostra o caminho Do trono de Deus Nosso Criador Não há na terra um povo assim Que vive só Que vive só para o reino do céu Não há no mundo nada igual Que se compare Que se compare ao Teu poder Que se compare ao Teu poder Celestial A Tiada um povo assim A Tiada um povo assim Que vive só para o reino do céu A Tiada um povo assim Que vive só para o reino do céu Obrigado.